Onde era o pasto verde, agora é fogo em carne viva Queimada é tronco de alma, partida a luto no capuzão Onde era a ventania, agora é poeira radioativa Onde era o pasto verde, agora é fogo em carne viva Queimada é tronco de alma, partida a luto no capuzão Onde era a ventania, agora é poeira radioativa Queimada é tombo de animal, partida a luto no capuzão A queimada é seiva sangrando no suor de um trabalhador É o pio de um passano triste na viola de um cantador É a deusa da mata clamando, gemendo seu último grito de dor É a deusa da mata clamando, gemendo seu último grito de dor Novela de Artemisa Azevedo Ritinga era uma cidade tranquila do interior da Amazônia Ei, 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 Joel, Joel, ei Onde você está indo, rapaz? Ah, eu nem te vi, João Eu estou indo falar com o seu Pedro Meu irmão, deixe isso pra lá Falava que você vai falar com ele sobre a queimada que ele está querendo fazer Isso mesmo, João, isso mesmo Estou mesmo indo falar com ele sobre isso Falaram que ele vai queimar tudo sem autorização do Ibama, João E pelo que eu vi, do jeito que está a terra dele Isso não vai dar certo Ele nem fez um acelho nem nada Ele não pode fazer queimada até setembro Ele sabe disso Mas deixa isso pra lá, Joel Você vai, olha, você vai terminar brigando com ele, hein, rapaz Ah, mas como eu posso deixar pra lá, hein, João? Você sabe o que eu vi em Roraima, em 98? Depois daquele incêndio horrível, você acha que eu não devo ficar preocupado? Não, não, não está certo Então, então eu vou com você, ok? Eu preciso fazer, Joel Mas, seu Pedro, do jeito que está, fica perigoso A gente ajuda o senhor a fazer o aceiro Eu reúno alguns amigos, isso depois de falar com o Ibama, né? Não, 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 eu não preciso de ninguém Eu trabalhei assim a vida inteira e não quero ajuda agora Não preciso Mas, seu Pedro, pense bem, seu Pedro O senhor está colocando em risco toda a comunidade E não apenas a sua propriedade, ó Olha aqui, Joel Eu sempre fiz assim e nunca aconteceu nada Não é agora que vai acontecer E dá licença que eu tenho que fazer, tá bom? Mas, mas, mas Mas, não, não, deixa, Joel Deixa, deixa Agora não vai adiantar Ele está nervoso Depois a gente continua esta conversa, tá? Quando ele estiver mais calmo, bem melhor Parece que o seu Pedro deu o maior fora no Joel, né, Maria? Deu sim, Lourdes Ah, aquele homem é cabeça dura, viu? Mas você não acha que o Joel está exagerando? Ah, não está não, Lourdes Todo ano é essa desgraceira O fogo acabando com a Amazônia E o pior é que entra ano Sai ano E o povo não aprende Mas o povo só sabe limpar a terra desse jeito, Maria Ah, não, Lourdes Isso não é desculpa Vendo do jeito que as coisas estão Acontecendo incêndio o tempo todo As pessoas deviam procurar um jeito melhor de limpar as terras E o pessoal do Ibama está sempre aí Disposto a ajudar Agora o pessoal da Embrapa Também está ensinando novas formas de limpar De adubar a terra Ah, tem tanta coisa, Lourdes É só querer Esse povo tem que aprender A andar pra frente A gente só melhora aprendendo coisas novas, Lourdes Novas e que podem ajudar na nossa vida, é claro É, isso é verdade Mas diz aí, menina O povo anda dizendo que você e o Joel resolveram marcar a data do casamento Isso é verdade? Ah, é assim, Lourdes Nós resolvemos nos casar no final do ano Ah, é mesmo? Tão perto assim? E você nem ia me contar, hein, sua danada E assim, Lourdes É que você já chegou falando aí do seu Pedro Aí eu terminei esquecendo Ah, então conta aí Como é que vai ser? Ah, vai ser muito simples Você sabe, né? Nós não temos muito dinheiro Então nós estávamos... Mas isso não quer dizer... Não, Maria É verdade Nós estávamos pensando Pedro, por que você não aceitou a ajuda do rapaz? Ia ser uma boa homem Olha, Júlia A vida inteira eu cuidei de minhas terras Sem precisar de ninguém Não vai ser agora que vou precisar Mas pensa bem, Pedro O que você ia levar dias para fazer? Eles juntos fazem rapidinho Eu levaria dias se fosse fazer um aceiro Mas não vou fazer Deixa de ser cabeça dura, homem Além do mais, tem que pedir permissão ao Ibama Olha, Júlia Não quero mais falar disso Assunto encerrado, entendeu? Amor Meu Deus, lá vem coisa O que é que tu está pensando, mulher? Tu não contou para mim não inventar a história de casamento também, não é? Não, não Não foi por causa disso não, Lourdes Foi porque eu esqueci só isso Hum, sei Eu estou falando sério, Lourdes Meu Deus, essa sua cabecinha já está imaginando coisa João, João O que foi, Maria? Ai, João, corre O João está te chamando, João Mas o que aconteceu, Maria? É a casa do seu Pedro, João O que foi na casa do seu Pedro, Maria? Está pegando fogo, está pegando fogo, João O que, o que? Participaram deste capítulo José Nery, como Joel Sula Sevilis, no papel de Maria Carlos Moreira, como João Elizabeth Begonha, no papel de Lourdes Célio Antônio, no papel de Pedro Delgrácia Pinto, como Júlia Narração, Artemisa Azevedo Apresentação, Fátima de Melo Sonoplastia, Messias Melo e José Alves Produção e direção, Artemisa Azevedo Realização, Rádio Na... Onde era o pasto verde Agora é fogo Em carne viva Queimada é tronco de alma Partida, luto no capizão Onde era a ventania Agora é poeira Radioativa Queimada é tronco de animal Ferido no matagal Chama da terra Onde era o pasto verde Agora é fogo Em carne viva Queimada é tronco de alma Partida, luto no capizão Onde era a ventania Agora é poeira Radioativa Queimada é tombo de animal Ferido no matagal A queimada é seiva sangrando No suor de um trabalhador É o pio de um passando triste Na viola de um cantador É a deusa da mata Clamando, gemendo Seu último grito de dor É a deusa da mata Clamando, gemendo Seu último grito de dor Novela de Artemisa Azevedo 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 E aí